Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais videozinhos pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com o D-Rune! Esse killer é incrível, tá bom? Ele tem o poder de patrulhar o mapa inteiro. Ele tem essa fúria dele que acabou de aparecer aí pra vocês, que eu consigo derrubar várias pessoas. Então, tipo, eu posso derrubar uma pessoa, sair correndo e já derrubar outra, tá ligado? Então eu tô usando uma build bem específica pra isso nesse build. Nesse build? Eu tô aqui com essa build, que é a build, como eu disse pra vocês, ela é essencial pro poder dele, ela é muito boa e divertida de usar. E ela consiste no... Sabe que o Entille, toda vez que engancho um survivor, eu vejo quem tá a pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos e ganho 25% de stack a cada survivor de frente que engancho. Num total de 100%, então eu consigo o dobro de loot points e uma vantagem muito boa na gameplay. Aqui eu vou com o Save the Best for Last, que a cada hit que eu dou eu ganho 1 stack, num total de 8 stacks. E a cada stack que eu vou ganhando eu vou poder recarregar mais rápido o hit, que quando eu dou uma porrada em alguém eu posso recarregar mais rápido, tá ligado? A cada stack eu vou ganhando. Mas caso eu bata na obsessão, eu perco 2 stacks. Então tem quem na obsessão e em quem na obsessão. A stack, ela é tipo um acumulativo, entendeu? Ela serve pra o perk exercer tal função dele. Quanto mais stack, melhor o perk vai exercer essa função, entendeu? Aqui eu vou com o Infectious Fright, que aí que tá, aí que tá a magia. Quando eu bato em um survivor, eu vejo a localização de todo mundo que tá em volta de mim por 6 segundos. Então se alguém tiver perto do meu raio de terror, eu consigo ver onde esse cara tá e ir direto nele. Então é bom pra quando eu derrubar o cara com a minha fúria, eu derrubo e já posso sair correndo atrás do cara que eu ver no Infectious Fright. Então, esse perk é incrível, eu trouxe duas partidas incríveis pra vocês com ele, de verdade, mano. Funcionou muito bem. E aqui eu vou com o Deal Stalker, porque como eu disse pra vocês, eu vou derrubar alguém e vou atrás do outro. Então é bom pra quando eu for pegar esse cara que eu derrubei, eu saber onde ele tá. Então se eu tiver a 36 metros dele, eu vou saber onde ele tá. Vou ver a hora dele direitinho, como se eu fosse o Survivor, entendeu? Então esse perkzinho é bem interessante pra essa build, funciona super bem, de verdade, mano. Aqui eu vou com o Rangeros Bloody Glove, que quando o cara tá passando pela minha Bloody Orb, eu consigo ver a aura dele. Então, mais uma coisa pra eu poder ver a aura. Então, derrubando o cara, se eu ver alguém que tá nessa Bloody Orb, eu posso ir correndo dele também. Então, é interessante demais esse addon, ainda mais pra essa build. E aqui eu vou com o Scalp de Top Notch, que pra mim é um dos melhores addons dele, tá bom? Que eu consigo ativar rápido o meu poder, tipo, sabe quando eu ativo o poder? Então, a barrinha carrega muito mais rápido, eu consigo correr mais rápido. Então, ele funciona muito bem, até pra quebrar a Looping. Esse addon, tipo, é incrível, talvez até o melhor addon pra ele, de verdade, mano. E então é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá com o nosso Onizinho, velho. Maravilhoso esse Killer, mano. Só bora, velho. Caraca, agora que eu me toquei! A espada dele tem uma cara ali na espada, tem um nariz ali, velho. Que nojo, mano. Caralho, velho. Que viagem. Tentei bater antes do Sprint Burst, mas não deu certo. Tentei também bater antes do Sprint Burst, mas não deu certo. Meu Deus, o Sprint Burst tá enchendo o saco, hein, velho. Ninguém merece, mano. Pra que que eu fui falar pra pessoa que isso é bom, velho? Ela me viu, ela viu que eu dei o bait. Ela só correu pra lá mesmo, pode crer. Ok. Ficou pra cá e eu vou voltar aqui, nice. Perfeito, perfeito. Beleza, ficou se rilando. Eu nem vou ficar nela, na verdade. É muita burrice. Agora ela vai ali pra um palete bom. Depois tem a checa. Eu não vou perder meu tempo nela, não, velho. Eu vou sair correndo pra cá mesmo. Só consegui reparar isso em game, velho. Que... Opa, tudo bom? Não tem... Pelo menos não tem o Sprint Burst, velho. Ninguém merece. Ok. Tô quase conseguindo o poderzinho, mano. Já dá pra pegar mais um rabizinho aqui. Eu já consigo, ó. Ip, já consegui. Só que eu não vou ativar agora o Rage. Ó, a mina tá aqui se rilando, ó. Beleza. Acabei com ela, nice. Nem precisei do Nersyscone, velho. Ela tava dentro da bolha, da bolha. Então eu consegui... Consegui ver a hora dela, tá ligado? Se rilando. Beleza, já acabaram o geradorzinho. Acabou bem rápido, na verdade, esse gerador, meu. Meu Deus do céu, velho. Ok. Foco desse vídeo não é slug, mas quando eu... Quando eu quiser fazer slug, eu vou poder, tá ligado? E eu não vou perder o cara. Eu acho que eu vi alguém passando por aqui. É, tem mesmo. Beleza. Agora sim eu vou fazer slug, tá vendo? Porque esse aqui já dá uma vontade de fazer um slugzinho. Pode falar, velho. Dá uma vontadezinha, velho. Beleza. Nois. Vou até gerar aqui, ó. Cadê ela? Bom, eu vou pegar essa mina então, porque o meu poder já vai acabar. E eu não conseguiria pegar a outra ou whatever. Então foi bom. Foi um bom slug. Conseguimos derrubar duas pessoas, velho. Agora o que o Kairi tá fazendo aqui eu não sei. Ela acha que eu não sei como terá esse beijo. A mina é uma lenda, né, velho? Eu já poderia acabar com a partida agora. Mas a vida tem nessa. Eu não quero acabar agora, não. Não por pena de ninguém, não, tá ligado? Por simplesmente ser chato de ganhar a partida tão rápida assim, tá ligado? Tipo, é meio boring, velho. Ok. Agora só vamos pegar esses orbs até completar ali metadinha. Será que eu vou correr? Já rilari o cara aqui. Sprint burst. Eu vi a Yui aqui. É ela que eu quero. Bola baitzão aqui. Mas como ela tem o sprint burst, ela não ia ter ideia de rádio. Ok. A mina tá aqui. Eu quero esse pallet. Ah, ok. Tudo bom, amiguinha? Ok. A outra tá aqui, ó. Beleza. Sprint burst. Não tem? Ok. Derrubei ela também. Eu poderia acabar agora, mas eu não vou. Vamos pegar esse Yuzinho aqui então. O cara provavelmente vai salvar a mina lá. Eep. Eu engancho no mesmo gancho logo. Nice one, velho. Beleza. É a segunda dela já, ok. Agora eu vou enganchar a obsessão. A obsessão eu nem reparei que eu tinha ido na obsessão. Era a Claudete, velho. Eu nem tinha reparado nisso. Mas como eu fui nela com o poder, eu não perdi minha stack, tá ligado? Então foi... Foi nice, mano. Ok. Agora eu vou salvar a mina lá. Já tô vendo, ó. Fiz que eu vim pra cá que ela provavelmente vai ficar ali. Ah, ela só corre o retão mesmo. Ok. Tá ligado? Não sei não. Ela provavelmente tem DS, sei lá. Sei lá. Ela é meio doideira lá. Simplesmente correr pra minha direção sem tentar vibrar nem nada. Esquisito, esquisito. Ok. Já pegamos o poderzinho aqui já. Peguei aqui nos Orbs mesmo porque senão eu ia perder meu poder, né, velho. Ok. Perder meu poder atual batendo no cara, tá ligado? Ok. Tá, a mina tá indo lá salvar. A gente engancha ela já. Pressão de mapa incrível, velho. Tá nice demais essa partida aqui de verdade, velho. Os caras não tão nem tendo tempo de fazer gerador nenhum, tá ligado? Aí vai alguém fazer gerador agora. Só de sacanagem. Ok. Por algum motivo eu parei de ver o cara. Talvez eu estivesse vendo na Orbs. Aí eles estão aqui se relando. Beleza, agora sim eu vou fazer o slug, né, velho. Why not? Por onde ela foi? Ela salvou ali? Ok, ela pulou do gancho. Eu não sei o que ela fez, velho. Vou tentar voltar pra cá pra ver se ela dá de cara comigo. E a mina é uma lenda, velho. Ok. Ah, achei que ela ia tacar cheque. Mandou bem até. Achei que ela ia muito tacar cheque. Ela tacou aquela palha. Nossa, nice. Perfeito, velho. Agora a gente vai acabar o poder. Eu vou quebrar essa palha aqui. Beleza. Já levantaram a outra. Na real eu demorei um pouquinho mais do que eu queria pra poder pegar a Sani. Eu não vou pegar ela porque ela acabou de sair do gancho, coitada. E também ela pode ter DS. Então eu não quero arriscar agora tomar um DS pra não perder a pressão de mapa, tá ligado? Vamos pular aqui, velho. Porque eu sei que tem gente pra cá. Ou não sei se desse... Ah, tem gente ali. Ok, ok. A bolha tá entregando. Nice. E ele tá ali, ele tá ali. Não sei o que ela tá fazendo. Não sei o que elas não desistiram da partida. Eu não vou bater na outra não pra não acabar a partida tão rápido, velho. Será que elas desistiram da partida? É linda, viu, velho? Ok. Ela morre, querida. Ela morre, querida. Foi fazer aqui bait, mano. Na toda aina. Ela foi fazer o... O truquezinho de ficar atrás do gancho pra não conseguir dar o hit. A mina já morria. Saiu correndo desesperado e morreu. É uma lenda, né, velho? Mais uma kill. Nice, mano, velho. Ok, agora a outra tá ali correndinha. Só tem uma que não tá machucada. Ok, eu pedi que vou pra cá. Ela tá me olhando. Ela tá me vendo já. Nice, perfeito. Teve nem tempo de reação ela agora. Aí, ela não vai ter... Ela não vai ter DS, velho. Porque já foi há muito tempo o gancho já. Então, ok. Eu acho que é a segunda dela, não é? Acho que é a segunda. Não sei se é a última, não. É a segunda aqui. Pena que eu tô sem o meu poderzinho agora, né? Que tristeza, velho. Que tristeza, mano. Hum. E eu não vi outra no barbecue. Então, ou ela tá dentro do armário, ou ela tava ali por perto. Ela podia tá dentro do armário. Vamos tentar chutar um armário? Sei lá, talvez esse daqui. Matou daí. É, eu não ia acertar. Tem 16 mil armários nesse bagulho. Até porque ela já pode ter saído. Ela podia tá atrás do refrigerador também. Não dá pra saber, velho. Abre só por desencargo de consciência. Vai que ela tá ali mesmo. Ia ser épico. Olha, ela tá aqui, ó. Pior que ela podia tá naquele armário mesmo. Ou num algum pra cá. Tá, ela tá dentro do armário, então. Ela fez esse corvo voar aqui, ó. Ver se ele vai voar de novo. Não, ela tava por aqui, velho. Essa mina tava por aqui, mano. Ela fez rastro aqui. Então, acho que ela veio de cá pra cá. De lá pra cá. Então, ela pode ter entrado no armário. Não. Eu não sei. Eu sei que eu vi o rastro dela por aqui, mano. Agora eu não sei pra onde que ela foi. Eu não faço ideia, velho. Que triste, mano. Que triste, velho. Vamos pegar as orbezinhas. Vai que a gente consegue carregar o po... Acho que eu vi alguma coisa. Mas eu sou meio louco. Ó. Eu vi a hatch, ó. Nice. Beleza. Nunca esperava de achar essa hatch. Geralmente, quando eu vou nesse mapa aí, eu só abro a hatch e o cara sempre consegue achar antes de mim. Porque eu sou ruim pra procurar a hatch nesse mapa. Sempre num lugar que eu acho que vai nascer, não nasce. É incrível, velho. E as portas são, tipo, muito perto. Eu não tenho o que ela possa fazer, na moral. Não tenho o que ela possa fazer aqui, ó. GG, velho. As portas pertinho, mano. Eu vou até cortar o vídeo, porque se ela demorar, vou ficar aqui pra lá e pra cagar um mongoloide, né. Eu vou cortar aí e quando eu achar ela, ou sei lá, eu volto. Aê. Me ajuda a bater 100 mil inscritos aí, velho. Na moral. Por favor. Eu vou bater 100 mil inscritos, velho. Dá uma... Dá um help aí, por favor, mano. 100 milzão. Ih, falou que sim. Falou que sim, velho. Rami Natalho. Rami Natalho, velho. Meu Deus do céu. 3-6, ó. 3-6 e só pra ficar bonitinho. Agora vamos ativar o poder. Será que ela tem chave, alguma coisa? Tá indo pra hatch. Ah, eu paro se ela tiver chave. Na moral, não aguento mais esse negócio de chave, velho. Mas... Beleza. Ela só correu retão, né. Não teve nem como ela fazer nada. GG, então, hein, miguinhos. GG, mano. E o cara ali falou que eu vou bater 100 mil inscritos, hein, mano. Eu confio nele. Eu confio nele. Vocês confiam, velho? Vocês confiam, mano? Eu fiquei entediado. Eu fui conversar com ele, mano. Pô, naquela hora ele demorou 6 horas pra ir tentar abrir a porta. Não é não, velho. Não é não. Falta pra mim. Eu vou bater 100 mil. É... Alô? Vou... É... Eu vou bater 100 mil inscritos. Vou bater. Opa. Eu vou... Ah, não tô nem. Beijo tomou. Muito bom, velho. Partidinha sensacional. Dominamos muito bem essa partida. De verdade, velho. Vamos só ver aqui o que você gosta de ver. Os percos garantiam. Rank, né? Tá aí, ó. Rankzinho. Como que não quer nada. Só não tinha DS. E... GG, mano. E aí, Souza. Era teu fã e o cara era meu fã. Eu matei ele. Agora não é mais, velho. Sem mais enrolação, hein? Bora pra segunda partida. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Acabamos no mapinho aqui da Play. The Plague. Ok. Eu não gosto muito desse mapa, não. Eu não gosto da Hunter e da Play. Eu não gosto dessa versão, tá ligado? Sei lá. Acho que ela é muito boa pra serve. Na real, a maioria dos mapas são boas pra serve, na verdade. Mas tem os mapas que são decentes e tem os mapas que são uma merda, tá ligado? Esse aqui dá pra jogar, pelo menos, velho. Tá, já tem gente por aqui. O cara começou o gerador aqui. Eu tô ouvindo ele estar aqui, ó. Nice. E é logo a obsessão. Beleza. Isso é interessante, eu acho. A obsessão de início. Que depois eu acabo ficando ignorando a obsessão e... Vou ficar pegando o sanguinho dele. Eu não sei se eu vou ficar nele de fato, não. Ou se eu vou pro gerador. Porque eu acho que é mais jogo ir pra um gerador do que ficar atrás dele, tá vendo? Se acabaram lá tão rápido assim é porque tem pelo menos duas pessoas lá. É, tem duas pessoas lá. Porque o outro David tá aqui. Com caixinha, velho. Com a caixinha dele, né, mano? A menina desceu pra cá e já tá rushando o outro, velho. Eu não vou deixar, não. Vai fora. Falou. É, tá os dois aqui mesmo. Os dois rushandão, filho. Eu vou atrás de um, depois vou atrás do outro. Agora com o poder. Ok. Ver se é por aqui, ver se ela vai passar por aqui. Ela veio pra cá, beleza. Esse paletite aqui é muito bom, velho. Beleza, quebrei bem rapidinho o paletite. Ela não tá me olhando. Nice. É isso. Deixa eu ver se alguém é por aqui. Por perto não vi, então vamos pegar, vai. Ninguém gritou, então não tem ninguém por aqui, velho. Beleza, conseguimos já dar um bem rapidinho. Se o Steve voltar pra lá, eu vou tirar ele do gerador. E é isso. Acabei com o Jay Rush, olha. Ele realmente voltou pro gerador. Machucadão, não quis nem saber, velho. Eu vou descer aqui diretão. Ah, não. Não era o Steve, não. Era o David mesmo. É, o Steve então não voltou, não. Ele tava machucado. Devia ter ficado se rilando alguma coisa, sei lá. Aqui tem a janela. Certeza que tem, é. Porque as outras entradas estão abertas, então pra cá ia ter janela. Whatever. Ele não consegue fazer nada aqui, não. Ah, não, tem uma palha ali. Nem eu precisava do Dead Hard. Eu poderia não quebrar essa palha, mas eu fiquei com preguiça. Fiquei com preguiça, falei, ah, foi isso, vamos quebrar. Dá uma volta por aqui. Ah, achei que ele ia vir pra palha. Ele correu pra lá, beleza. Você vai camperar a palha mesmo? What the fuck, velho? O que ele tá fazendo? Eu sou o Dead Hard. Beleza, acabei com ele, nice. Vi que ele usou, só dei a volta. Ele não esperava de eu fazer isso, porque eu pegaria ele ali. Só que eu vi que ele tinha usado Dead Hard e eu não pegaria mais, tá ligado? Ok, vamos enganchar ele. Pegar o sanguinho que ele vai dropar do gancho. E aí ativar o poder e ir atrás do cara no barbecue. Bora. Perfeito. Beleza. Um subiu ali, outro tá ali no gerador. Já acabou também, meu Deus. Tá indo rápido, hein, velho. O cara fez sozinho e foi muito rápido, mano. Bom, ok. Eu ouvi a mina correndo aqui, ó. Pra onde ela foi agora? Ela desceu aqui, pode crer. Beleza, ela correu pra cá. Tá vendo, tem muita paredinha aqui. É muito ruim de controlar o poder dele aqui, velho. Não dá pra saber. Tá, acho que ela entrou... Ah, não, ela entrou no armário, não. Nice, perfeito. É isso, meu irmão. É difícil, mas deu, deu. Nice, mano. Aqui deve ter... Ah, tem um ganchinho aqui, nice. Vamos enganchar ela direto aqui já. Complicado que eu tenho que subir ainda, né? É mó preguiça de subir, velho. Eu tô uma pessoa... Eu tô uma pessoa preguiçosa hoje, velho. Ok, tá. Pelo menos os caras tão perto, beleza. Quem que é a obsessão mesmo? É o... Bill. Tá, o Bill é a obsessão. Então é só ignorar o Bill agora. Depois eu vou nele, né? Mas por enquanto tem que ignorar. Bom, tem alguém aqui. Pra tá avançado assim. Esse pai é o Bill mesmo. E é o Bill, não é? Eu tô... Ah, não. É o Steve, nice. Perfeito. Não queria perder meus stacks. Aqui tem palet, aqui não tem palet. Ali eu já quebrei. É, foi até bom ter quebrado. Porque agora ele provavelmente vai tomar... Ah, não. Mas ali tem uma palet muito boa, inclusive. Só que eu não sei pra qual lado que tá, velho. Ah, tá pro outro. Nice. Só que é hit. Tá, não tacou a palet. Isso foi até bom pra mim. Porque eu tô com o Save the Bay. Ah, não. Mas tem outra palet aqui. Vamos agora que eu posso tentar dar o bait nele. Beleza. Consegui uma palet. Não deixamos ele dar a volta, tá ligado? Beleza. Agora vamos pegar o poderzinho aqui, ó. Beleza. Pra deixar carregado, caso eu precise usar, eu vejo alguém que não tá machucado, eu uso, tá ligado? E aí derrubo o cara diretão. O cara pegou uma instância bem considerável de mim. Eu não vou ficar nele então, não. Eu tô vendo o rastro aqui. Eu vou vazar dele com poder mesmo pra ver se eu consigo uma pressão de mapa melhor. Deixa eu ver. Ah... Não acredito que não tenha ninguém aqui, não, velho. Mas tá um pouquinho mais avançado do que eu lembrava, então eu fui, tá ligado? Pode ser que tenha gente pra cá. Tem mesmo. E é ele ainda. Que delícia. Ele girou, por isso que eu não saí batendo. Eu sabia que ele ia desviar, era bem óbvio. Deixa eu ver se é alguém aqui por perto. Não tem não, ok. Acho que eu tô conseguindo manter distância aí. Isso tá sendo muito bom pra eles. Porque qualquer slug eu posso ganhar a partida. Só por causa do slug, tá ligado? Ok. Tá, tá os dois lá embaixo. Beleza. E agora eu não tenho mais o poder, mas eu tenho... Ah, tá todo mundo... É, tá todo mundo rilado agora. Pode crer. E já acabaram lá. Bagulho voando, filho. Bagulho voando. Não quero nem saber não, mano. Os geradores estão, tipo, muito rápidos hoje em dia, tá ligado? Ultimamente. Caramba, tá sendo, tipo, muito rápido. Tá sendo impossível vencer algumas partidas, tá ligado? Como é que você joga perfeitamente, tá sendo impossível às vezes. Fix this, man. What the fuck? Ih, cara. O cara fez bosta aqui agora. Beleza. Servi the best, salvou aqui, mano. Salvou pra eu conseguir derrubar ele bem rapidinho, velho. Beleza. A segunda dele, acredito. Acho que eu já fui nele outra vez. Já fui com certeza. Beleza. Agora a outra tá indo ali. O Bill tá bem escondido. O que é bom, a obsessão ser stealth. Até que é interessante pra mim. Porque eu acabo não entrando em chase com ela nunca, tá ligado? Porque o cara vai sempre estar se escondendo. Mas chega uma hora que eu acabo achando, né? Não tem jeito, velho. Vou pular aqui. Ah, eu poderia ter baitado ele. Só que eu não quero ir nele, na verdade. Ficou pra cá, eu vou voltar aqui. Ok. Aqui eu consigo o hit. Beleza. Ficou pra cá, eu vou quebrar. Yep. Exatamente, gente. Agora ela vai ter que gastar cheque. Ou vai morrer. Yep. Nice. Tamo com um poderzinho avançadão. Tamo com um poderzinho carregado, velho. Tá, o Steve tá por aqui. Vamos ver se a gente consegue essa palha, Steve. Cadê ele? Ah, ele não ficou aqui, não? Ele só correndo pra lá, né? Pode crer. Então vamos nela. Vou nem ficar no girador ali, não. Foi disso, foi disso, o girador, mano. Pra onde que ela foi, velho? Tá, tem um cara ali no girador, mano. Complicado. Tá, ela foi pro girador. Isso é bom pra mim, porque eu expulso esse cara daqui, tá ligado? E é o Bill. Eu vou no Bill. Eu vou no Bill, mas agora eu vou com o poder, tá ligado? Aí eu derrubo o Bill e depois eu vou nela. É isso. Será que ele viu que eu venho pra cá? Ah, eu virei o mouse, só que ele não vira completamente, tá ligado? Que triste. Beleza. Agora eu vou tentar correr nela. Deixa eu ver se ela tá aqui por aqui. Ela tava pra cá, não tava? Ela tá aqui mesmo. Aí é. Beleza, para o poderzinho. Beleza, perfeito. É isso. É isso. Agora eu consegui uma pressão muito boa de mapa. Agora vai todo mundo ter que sair de girador pra ir lá, tá ligado? Senão... Senão eu tô ferrada, velho. Vou conseguir várias enganchadas, mano. Beleza, vamos tentar correr nela, viu? Ver se... Ó, consegui a kill dela. Nice. Nem sabia que ela morria. Foi interessante. Já vi o rastro ali, tá vendo? Só que eu vou focar aí naquele build, cara. O cara fez o girador, mas eu consegui uma kill. Então ela dá pra virar bastante essa partida, velho. Só bora, mano. Só bora. Aqui tá tenso, tá indo muito rápido, velho. Ainda mais assim, em qualquer perk de girador, né? É meio complicado fazer, mas dá pra ganhar, tá ligado? E é bem satisfatório quando ganha. Beleza, é a primeira do build. Ok. Tá, tem um cara aqui, velho. Legit, tem um cara aqui. E aqui. Eu tava com o Save the Bash 8, né? Então... O cara demora pra sair depois que tomou hit. O cara é uma lenda, né, velho? Save the Bash, quanta gente assim... O cara tomou hit e fica meio parado, sei lá. É totalmente forte, velho. O cara não tem chance de fazer nada, velho. Como se fosse um hit só, tá ligado? Em insta-kill, praticamente, velho. Beleza. Agora ele já morre também. Nice. E agora o Steve tá ali. Agora eu vou no Stevezinho. Deixa ele no R.L.U.G. Que eu tenho um breakzinho no Drewstock, então eu não vou perder ele nunca. Ele deve ter Bottle Time. Yep. Pro build tá correndo retão assim, ele tinha Bottle. Será que ele vai ter... Não. Ele vai ter Unbreakable. Eu não vou dar esse mole. Eu não vou dar esse mole nunca. Ele vai ter Unbreakable, eu tenho certeza. Ele tá parado se rilando. Esse tempo vai ter Unbreakable. Se ele não tivesse, ele ia estar andando alguma coisa. Beleza. Agora engancha ele e tenta seguir os rastros do build, velho. Vamos ver se eu acho. Ele vai ter que estar se remendando em algum lugar. Ele tá se remendando. Porque... Ah não, ele não tá se remendando. Ou tá. Eu não sei. Eu não faço ideia. Tá, o cara se matou. Ah tá, o build tá ali. Nice. Perfeito. Será que ele tá na hatch? Tá, ele conseguiu se remendar. Beleza. Ó o Adonzinho denunciando. Não, tá em Dead R.L.U.G. Então faleceu. Haha. Só que eu não sei se ele tem DS, né mano. Eu vou até ativar o poder aqui, pra caso ele tenha DS. Eu consegui sair correndo atrás dele com o poder. Beleza, vamos ver. Espero que não tenha, mas vai que tem, né. Pra quem não tenha. GG então, mano. Partidário. Falei, um slug fez com que eu ganhasse a partida. Porque uma morreu, o build foi pro gancho. O outro deu mole ali pra mim. O outro foi salvar o build, se matou. E aí eu tive paciência de enganchar ele. Depois procurar o build e GG, né mano. Depois vamos chegar, sabe que ele esteve tinha o Unbreakable? Se ele tivesse, foi um excelente play em mim, velho. Nice, mano. Que que ele ézinho bom, né velho. Que que ele ézinho legal, mano. Deve ser incrível o que eles fizeram. Foi um excelente trabalho esse aqui. Ele é muito balanceado e muito bom, de verdade. GG, velho. Então tá aí, gente. Espero realmente que vocês tenham gostado desse videozinho aí, tá bom? Vamos só ver aqui o perk dos caras. Se aquele Steve tinha o Unbreakable mesmo. Não tinha não. Ninguém tinha o Unbreakable, na verdade. Então o Steve não tinha, obviamente. Mas então tá aí. Espero realmente que vocês tenham gostado, tá bom? Fala nos comentários se você quer que eu traga mais vezes o One com build diferentes. Dá pra fazer muita build legal com ele. E pra mim essa é uma das melhores, uma das mais legais de usar. Fechou? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve-se no canal se não for inscrito, beleza? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.